Fala aí galera, vamos agora iniciar mais uma videoaula, aqui a gente vai iniciar fazendo o Sonic, Sonic do filme novo que vai estrear esse mês, então eu escolhi essa imagem, imagem dele correndo né, e aqui nós já vamos iniciar fazendo um círculo tá, se você não sabe fazer um círculo corretamente, faz devagarzinho tá, ou então treina numa folha. Mas ali a gente vai fazer o círculo pra fazer a cabeça do Sonic tá, lembrando que essa videoaula ela vai ser longa, porém vai ser com bastante conteúdo, que eu vou narrar pra vocês cada passo que eu vou fazendo aqui tá, pra facilitar quando vocês forem tentar fazer aí na casa de vocês tá bom. Ali ó, eu já vou começar a traçar uma linha no meio e uma paralela, por que? Ali vai ser a medida onde eu vou fazer o olho do Sonic tá, e ali eu corto no centro do círculo tá, dividindo o rosto dele em duas partes. Ali eu já vou fazer o nariz né, tudo isso gente, é pra eu me localizar em onde eu vou fazer cada coisa tá. aqui eu já vou fazendo as marcas do início do olho né, então eu vou ali traçando. E é sempre bom vocês verem ali, como eu tô mostrando na orelha, tem uma curva. se você imaginar uma curva, um, vou dizer, um triângulo meio mal formado, assim. Se você imaginar formas geométricas, facilita muito mais quando você for fazer o seu desenho aí tá. Então ali eu já começo a dar uma esboçada né, fazendo ali a orelha do Sonic. Da mesma forma eu faço do outro lado tá. Gente, é bom falar que não tem como você fazer um desenho completo, assim, não tem como eu ensinar vocês a fazer um desenho completo se a gente não pegar um pouco de tempo. Então por isso que esse vídeo vai ser um pouco longo tá, mas quem quiser realmente aprender vai gostar bastante, eu tenho certeza dessa vídeo aula. Então ali eu já vou fazendo o olho né, ali ó, você imagina que o olho dele tá inteiro, só que acontece, como ele franziu um pouco a testa, então uma metade do olho né, ali eu já faço da mesma forma o outro, isso que eu tô querendo dizer pra vocês é que eu não faço metadezinha, que ali a gente enxerga só metade que tá franzindo a testa né, e a gente sabe que o olho dentro do nosso crânio é um pouco maior, então eu faço ele já maior como é dentro, pra depois vim fechando com a testa ali que eu vou fazer né, depois. Agora na parte de baixo, da barriga dele, eu vou fazer um círculo, eu faço um círculo também, só que eu vou fazer um círculo que vai pegar um pouquinho ali na parte do queixo, ó, agora eu faço a perna, eu vou fazer só um traço só, da medida da perna. E aí eu calculo mais ou menos aonde vai a meia né, que vai começar ali a vir o sapato. Aí o sapato eu faço um triângulo meio torto, um triângulo meio mal formado. Então, como eu disse pra vocês, é sempre bom vocês imaginarem a parte do desenho como figuras geométricas tá, pra poder ajudar vocês na hora da construção, isso é uma construção gente, não estou fazendo de imediato todos os detalhes tá, eu tô construindo pra depois vim fazendo os detalhes finais, ali eu já faço a outra perna, da mesma ideia né, tem um tênis ali atrás dele também, eu faço um círculo, é um círculo mal formado, não é um círculo certinho tá, meio oval né, então eu tô fazendo mais ou menos como eu vejo o tênis tá, eu só tô me baseando por figuras geométricas. Galera que estiver gostando, galera que quiser mais vídeos como esse, se interessar, curte o vídeo, compartilha com seus amigos, se inscreve, mostra pros seus amigos, traz mais pessoas pra conhecer o meu canal tá, que eu vou sempre tá trazendo mais vídeos pra vocês agora, que eu sei que demora pra postar vídeo, mas agora eu vou começar a postar pelo menos, toda semana um vídeo tá, ali ó, já começa a fazer a luva né, aonde tem a mão, a medida do braço eu fiz da mesma forma que eu fiz a medida da perna tá, eu vou ali, faço um traço né, e aí eu já faço um círculo e depois um retângulo né, meio tortinho assim, que é a parte de baixo da luva né, do encaixe. Ali tem também uns pelos né, do Sonic na parte do rosto, perto da bochecha né, então já fico ali deixando um espaço pra eles. Eu já vou ali fazendo outra luva, da mesma forma que eu fiz a luva da mão esquerda. Ai galera, é, eu sempre gosto de desenhar com um papel sulfite pra apoiar tá, que eu não gosto de sujar o desenho, então eu sempre indico pra todos que é bom você usar o papel sulfite pra você apoiar no seu desenho. Não se vai deixar tudo manchado vai ficar uma caca, tá bom? Então ali ó, já tô fazendo ali, ele tá franzindo né, a testa, já tô fazendo essa parte. Já tô ali fazendo essa parte, franzindo a testa e agora já tô entrando pros detalhes tá, detalhes, já tô construindo o personagem como é na imagem. E aí eu vou apagando algumas coisas com borracha mano zero, passo um pincel pra tirar um pouco a sujeira, pra não atrapalhar e já vem com o lápis HB, construindo o personagem. Dessa vez com detalhe. Então você vê que eu vou apagando, eu vou consertando né, vou tirando sempre algumas coisinhas que eu vejo que tá errado. E é assim gente, esboço, é dessa forma que se faz, é apagando e refazendo, apagando e refazendo tá, até que uma hora você acerta e aí você faz o acabamento e tudo mais. E falando em acabamento, aqui eu não vou fazer acabamento tá, eu só vou construir mesmo o personagem, esboçar e no acabamento a gente sempre usa uma outra folha tá, a gente faz esse, depois faz a técnica do decalque, passa pra uma folha que você quer fazer o acabamento e aí sim você começa a fazer os detalhes tá, de sombreamento e tudo mais. só pintar, colorir essas coisas. Então é, recomendo nunca vocês fazerem o acabamento, parte de sombreamento, pintura na mesma folha que você esboçou tá. Esboça, depois faz um decalquezinho, passa em uma folha mais grossa tá, pra você fazer um trabalho legal e entregar um trabalho limpo também. tá bom? Porque aí a gente apaga bastante né, muitas vezes o papel gasta, sai um pouco, seja o dia um pouco do papel né, de tanto se apagar. Então pra evitar esse tipo de coisa, pega uma folha só pra esboçar, apaga, risca, faz ali o que tem que fazer, até o seu desenho ficar mais parecido com a imagem, tá bom? Depois feito isso aí sim você passa com uma folha de acabamento, uma folha de finalização, tá bom? Agora vai observando e qualquer coisa eu volto pra falar pra vocês aí, explicar alguma coisa, tá? Galera que estiver gostando, galera que quiser mais vídeos como esse, se interessar, curte o vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreve, mostra pros seus amigos, traz mais pessoas pra conhecer o meu canal, tá? Que eu vou sempre estar trazendo mais vídeos pra vocês agora, que eu sei que demora pra postar vídeo, mas agora eu vou começar a postar pelo menos toda semana um vídeo, tá? É, não vou falar pra vocês que eu vou postar dois, mas é o que eu tô querendo fazer, mas isso depende muito né, do tempo e também da repercussão que os vídeos podem dar, né? Então assim, se esse vídeo passar de 100 né, eu vou postar mais vídeos durante semana, tá? É, eu vou postar um por semana, né? Agora, mas se eu ver que os vídeos estão tendo mais curtidas, compartilhamentos, comentários, aí sim eu vou fazer mais personagens de cinema, personagens de videogame, qualquer outra coisa de filme, assim eu vou animais também, pessoas, tá? Então eu vou passar bastante esboço, como fazer esboço, tá bom? E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.